Não, nunca deixe o cliente não ser o centro de atenção da sua empresa, o cliente é o... Isso deveria ser padrão, né? O cliente é o centro das atenções da sua empresa. Mas muitas vezes, quando a gente tá no balcão do lado de cá, quando a gente é o fornecedor, a gente esquece disso. Só que quando a gente tá do outro lado, a gente fala, puxa, o cliente no Brasil é muito maltratado. O cliente no Brasil é muito... A gente sempre tem essa situação, ah, o cliente no Brasil... Você vai pra um outro lugar e você fala, nossa, aqui eu sou bem cuidado, que eu tenho um tratamento, olha que qualidade. Mas quando a gente tá do outro lado do balcão, a gente esquece disso, né? Então, não só de ter uma excelência no atendimento, mas de vestir o entendimento do que é o problema do cliente.